Música 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 Esses artistas ficam e todas mulheres saíram e tente de nós. Por isso quando as pessoas com elas usam... Elas não têm uma pausa. As pessoas que comem-você como apodulhassem, eles no conhecem mais altarsidade... Isso é bom. Você te recebeu aquilo... Você falou que o livro que você conhece? Sim. Você não acredita que você não adoraria de ter o autor. Sobre o autor, você pode te wunderbar o autor. Mas você pode te dar ou se porque você não aprende tudo aí. Ou seja, você pode te dar ou se não? Eu não acredito. Eu não acredito porque todos os meus alunos estão sempre atos. Eu me adoraria hoje com a pessoa que se torne bem bom como eu a gente. A mãe não se torne bem. Sejam as pessoas que estão no mundo. A gente gostou do bairro e não gostou do bairro. A gente gostou do bairro. A gente gostou do bairro. a gente gostou do bairro. Vem, você gostou? Você gostou do bairro. Então nós vamos voltar, E aí o homem é conhecido, o homem está aqui com gente A gente já está vivendo Enquanto o homem estava criando Quer dizer que nós não pujamos A gente está vivendo com você E nós é que Jesus fez isso A gente faz isso O homem vai ver Porque eu tenho certeza que Deus não abençoe Ele está morrendo Eindre a equipe A gente se fez E пришelos Então ela vai ajudar E são mentiras Amém. 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 ... É isso aí. Amém. 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 Espero que esteja feliz. Bom dia, vamos lá. . . . . . . . A Marela, a Marela, a Marela e a Marela, a Marela e a Marela. Obrigado por assistir 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 Amen 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 Amen